Dizer lá para o governador que eu estou descontente, então eu estou falando em público aqui, porque até hoje, senhor presidente, estamos no oitavo mês do ano e da minha parte não foi liberado nenhum real de emendas. Eu não me interesso a quem já recebeu as emendas não, pelo contrário, eu queria que todas as emendas de todos os deputados já tivessem sido liberadas. Mas está existido o critério, que eu não sei qual é, que não se libera as emendas dos deputados. De alguns deputados já foram liberados. Mas eu queria que o tratamento fosse igualitário, porque elas são impositivas. E quando você vai no palácio, olha, amanhã está liberado, e passam dias e dias, e em julho tinha muita emenda, minha para ser liberado em junho, que seria trabalhado em julho, e passou às praias, esses prefeitos não receberam esse dia das emendas. Eu queria que a líder do governo, o próprio presidente da Assembleia, fizesse um esforço no sentido do governo nos atender. De uma maneira mais confortável, para não ficar essa peleja, essa pendenga, como se eu estivesse pedindo esmola ao governo. Isso é um direito nosso. Ou então vamos acabar com esse direito e acabar, porque eu fui deputado aqui por 17 anos, em 14 anos não tinha emenda para deputado estadual. também não tinha esse sofrimento, esse desgaste, essa impaciência e essa intolerância por parte nossa e dos prefeitos, que são os gerenciadores do dinheiro que vão receber. Eu coloco as emendas para os meus prefeitos e as entregas para eles. Não quero saber de nada, eu só quero que eles conduzam o dinheiro de maneira séria e responsável. Mas o governo, ontem, umas emendas que já eram para ser liberadas desde junho, falaram, não, falta completar a documentação. Fomos ver o que era a parte do governo de fiscalizar a praia. Não tinha a gente para fiscalizar a praia. E como é que a praia vai ser fiscalizada se ela já acabou? Quer dizer, a praia está lá. A estrutura que seria usada o dinheiro é que já foi desmontada. Então fica difícil uma situação dessa. Tem as festas agropecuárias ou as festas de aniversário da cidade que esse dinheiro precisa ser resolvido antes. Porque dessa forma, senhor presidente, fica muito difícil. Isso é, eu acho que é uma, a nossa líder, a nossa líder do governo, ela tem que priorizar essas coisas de uma maneira que seja igualitária a todos os deputados. Ela é líder do governo aqui. E ela tem que zelar do governo aqui dentro. E não pode deixar que aconteça. Mesmo para ela, ela tem que dizer assim, ó, a minha eu quero que sejam as últimas. Mas a dos outros deputados tem que ser liberada na frente da liderança. Porque dessa maneira que está, o presidente só gera descontentamento, discussão, eu não sei se é só eu que estou descontente, senhor presidente. Acredito que não. Mas o governo não está trabalhando da maneira correta. Dizem que o governo teve um... um lucro aí, uma economia de 40 milhões de reais. Foi publicado nos jornais. Por que que não paga as emendas? Os prefeitos estão tudo, com a guela rochada, sem recursos. E nós, deputados, atrás, atrás, procurando, mas não resolve. Não resolve. Quando, de alguma coisa, falta um documento. Não falta documento de porra nenhuma. Lá em Tocantinópolis não falta nada. Foi dizer ontem que estava faltando, fomos atrás. O fiscal do Estado não foi fiscalizar a praia. Falta isso. Agora ele vai fiscalizar no ano que vem a praia. Porque esse ano já foi desmontada. Então eu gostaria que uma intervenção da Lida, uma intervenção séria, de liderança mesmo, e da voz salienta como nosso presidente. Ou a gente libera essas emendas, ou então ninguém bota mais prefeito e deputado sofrendo atrás do que não vai sair. Muito obrigado.